Um canal BR que eu curto de FX é o Fuinha, cara Cara, eu vi ele ontem pela primeira vez, tá ligado? O maluco era top 1 do mundo de carro, acho que, velho Ah, não, tô iniciando o solo Ah, vai, é, eu acho que lá era melhor, né Cara, eu odeio partes de trens, cara, na moral O Lutris lá é muito ruim, cara, é muito ruim É o único lugar que eu fiz Eu acho horrível, tá ligado? De lutar, horrível, horrível Caiu, cara, que nóis Cara, eu preciso de um body shield É o que aí Então, as égustes me seguram, cola, né Ah, eu acho que isso é obrigado A nossa parte, ah, eu soube, ok Eu não soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu quero... Ah, eu queria essa R3... Você que pegou a R301? Eu vou te dropar... Pega aqui, pega aqui! Ah, ele nem achar não... Desmarco com o bagulho pra mim... Cadê o filho da puta, mano? Quer ir no primeiro andar? Ou... Quer ETR? Que é de... É... É... É isso que eu... Ih, ela caiu lá embaixo... Onde ela caiu? Ela caiu ainda, tá? Ela... Ela tava na vida, mano... Tipo, cara... Ela veio no lugar mais movimentado na cidade... Pra ficar lá em cima com medo... É... Burris pra caralho... Eu queria mandar minha Prowler... Vem... Barulho check... Barulho check aqui e a gente vai pra direto... Queria ver se acho pelo menos uma arma... Nossa... Mochila gold... Barulho... 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 Pega o porto... Cadê a treta? Barulho... Ixi... Tem uns car... Nossa, mano... Tem muito caro... Tô curando... Bora pra aqui... Bora pra aqui... Tem mais cara... Tem mais cara lá... Cara... Temno e dano... Opa, flatline! Ah, mano, eu fui muito pangou nessa treta. Fui com medo dessa porra. Tô indo o safe já. Tem cara aqui, tem... Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá. Eu não sei, eu tava mais pra frente. Tá vendo? Não sei. Ah, bora com o Koro Quem é lá procurar? Estou estando também Aqui onde? Tem cara costas? Tocaram a granada Ah, velho, vai tomar no cu na moral Se puder soltar Quebrou o shield lá Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar O que é isso? Tem, eu tenho, eu tenho. Dropei atrás. Você não quer vir pra cá e pegar... Pegar... A... Zip lá do sinal do prédio? Putz, eu não sei se é uma boa não, né? Ah, porque não é... Não, não é bem feito aqui. Tem seringa aí, sobre mim? Só preciso de mais um. Só mais um, só mais um, só mais um. Só mais um, só mais um. Ah, é. Pegou. Tem mala pesada? Eu percebi que agora eu não acabei não pegando. Ih, puta merda, fodeu. Fodeu. Fodeu sim. Ela tá ali na direita. Ali na direita. Na direita. Ah, eu vi ela pra cá. Ah, bora e cês foda-se essa vibe. Onde que ela tá? Ela tá ali? Ah, já veio. Ela tá ali na direita. Eita, mas tem mais... Tem mais... Mais na frente dela. Eita, mas tem mais... Caralho. Caralho. Para assim, filho. Tá do meu lado aqui, ó. Pera aí, Jornalus. Pera aí. Pera aí que eu vou me curar. Cura aí. Ah, abre a porta. Ah, abre a porta. Fodeu, cara. Tão rushando, tão rushando. Colocaram o fence da Watton. Ah, fodeu muito agora. Ah, fodeu muito agora. Por que você pode? Ah, fechou. Vamos lá! Vou勝re. Tô. Vou勝re, 6. Tô. Eita. Néanmoins. Vámonos. Tô. Tá. Tô. 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 Porra, caralho, Xenob, viado, uuuh, aqui é meio ação, hum, eu não sabia que era o último viado. Eu também pensei, mano, é que ele foi muito burro, eu fui relar ela na minha frente, cara, puta que pariu, não, não, cê tinha, meu, obrigado, obrigado, obrigada, caralho, primeira parte,